A maior dor é daquele que não pode reclamar dela. A maior angústia é daquele que não sabe se haverá um amanhã. A maior esperança é daquele que sabe agradecer com um simples sorriso. Nossos projetos são simples. Viver o hoje e esperar o amanhã. Há quem possa fazer escolhas na vida e há os que são escolhidos por ela. A vida é uma grande bagunça, por isso é tão bom viver. O amanhã nem é tão longe assim. Nós dependemos de você. Não deixe nosso quarto escurecer. Nós só temos aqui. Ajude a gente. Ajude a casa de Davi. Ajude a casa de Davi.